G! Não, obrigado! Eu amo minha casa! Como eu quero dizer, Popsi? Agora eu quero dizer que você quer me dizer! Poxa, você tem um montão de brinquedos, hein, Popsi? Eu quero dizer que você quer dizer que você quer ver aqui! Olá, olá! Você é uma mulher! Vou te chamar, Terexita Calabaza! Popsa, monstra! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por que não aprender a dançar? A dança é um excelente modo de fazer de exercício! O que é isso? O que é isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Isso é isso? É isso? Sim! Luz? A gente? A gente! A gente! A gente! O que é isso? Você não quer? Meu irmão já tem problema. O senhor está me arrumando. Lávatar ele poplar ainda? Não... Por que não? Mais caralha, mais gar�pieis e etiquetas.